Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Dirt mais uma vez pra tá trazendo aqui um vídeo tanto quanto diferente Sim, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo aqui pra vocês as top 3 melhores addon de Kimetsu no Yabo, Demonslayer pra Minecraft PE e Minecraft Bedrock Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que isso eu te vou tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum E bora pro vídeo que o vídeo tá massa, demorou? É nóis! Em terceiro lugar, galera, fica a addon Kimetsu Shadow, do Hiroshi 13 Lembrando, galera, essa daqui é só minha opinião e eu gosto muito dessa addon Por que eu gosto demais dessa addon? Porque essa addon você consegue escolher qual forma você vai usar Aqui, ó, forma 1, aí eu bato e toma, tem a forma 1, tá ligado? Aqui tem a forma 2, galera, que estão aqui, ó, como você pode tá vendo, é a forma 2 Forma 3, galera, como você pode tá vendo, calma aí Essa daqui é a forma 4, olha isso, galera, forma 5 Como você pode tá vendo, essa é a forma 5, a quinta forma, galera Você consegue tá usando várias formas também Como você pode tá vendo, também tem umas roupinhas bem legais Olha que massa aqui, a roupinha do Tanjiro Você consegue tá usando aqui a máscara do Urokodaki, galera, bem massa Tem alguns respawns também, como você pode tá vendo, tem o Oni Aqui tem o Muzan, aqui tem o Caçador de Oni Então, tipo, você consegue tá fazendo aqui várias coisas Deixa eu matar todo mundo aqui, só pra mostrar aqui pra vocês Você pode tá vendo aqui, ó, tem esse Up, que é pra você ficar aumentando o seu level, galera Olha aqui como você pode tá vendo Pronto, ali aumenta o meu level E aqui, galera, é o corpo humano pra você ir evoluindo Mas esse daqui só serve se você for Oni, eu acho Se você for Oni, você consegue tá comendo os corpos humanos E ficar cada vez mais forte Então é uma addon bem legal, galera Tipo, de verdade, eu gosto pra caramba dessa addon Tem como você tá explorando O download dela vai tá aí na descrição, junto com o vídeo review Como você pode tá vendo, galera, tem umas coisas aqui bem legal Respiração do trovão Tem a Nishiri dupla, tá ligado? Tem bastante coisa, galera, e é uma addon bem legal E na minha opinião, ela merece muito tá aqui em terceiro lugar, galera Olha aqui, tem muitos spawns, e é isso E agora vamos pra segunda posição, galera Em segundo lugar, galera, fica a addon Demon Slay WG, do meu amigo Wesley Games, galera É uma addon bem legal Gosto bastante dessa addon Na minha opinião, merece muito ficar em segundo lugar E cara, a review dela tá aí na descrição, junto com o download É uma addon bem legal, porque tem algumas missões, galera Tipo aqui, você consegue falar Kuro Kodaki Você tem que trocar, tipo, algumas coisas pra tá fazendo a missão E você tem que tá fazendo aqui, tipo, essas coisas assim É bem fácil pra você tá conseguindo fazer a missão, certo? Que nem, eu vou dar um exemplo aqui, ó Você vou pegar aqui a missão A primeira missão, você tem que derrotar a pedra lá Que tem a pedra Calma aí, galerinha Calma aí, a gente só tá pegando aqui Aqui, galera, como você pode tá vendo Essa aqui é a missão número 1, galera Que você vai aqui fazer a missão, ó Corte isso daqui e libera essa respiração Então, tem que tá cortando aqui Pra tá liberando a respiração Como você pode tá vendo ali Eu já virei um Slayer E ali tem os meus pontos, tá ligado, galera? Então, tipo, assim que eu cortar essa pedra aqui É bem fácil, bem easy mesmo E eu vou tá liberando ali a minha respiração, galera Então, tipo, é bem da hora Porque além de ser uma addon bem completinha E ter muita respiração Tem várias histórias, galera Que nem aqui é a 2, galera Aqui eu vou lá pra prova, tá ligado? Pronto, aqui, ó Como você pode tá vendo Libera a prova E pra mim virar um caçador de Oni, galera Eu tenho que derrotar um bicho gigante Cadê? A Eigo Esse daqui, ó O Tanji derrotou um na primeira temporada Eu tenho que derrotar ele aqui também, tá ligado, galera? Então, assim que eu derrotar ele Ele vai vir com um baú Pra mim tá virando um caçador de Oni Eu vou poder tá escolhendo a minha... Como eu posso dizer? Eu vou poder tá escolhendo a minha respiração, etc Então, tipo, é uma addon bem legal, cara Eu recomendo demais você estar jogando Tá baixando Vê a review aí pra aprender a jogar, etc Como vocês viram aqui Pronto, ó Liberei todas as respirações, galera Liberei todas as respirações Virei um caçador de Oni Como você pode tá vendo Agora eu vou ter que ir lá no Orokodaki mais uma vez Pra tá pegando uma espada, ó Como você pode tá vendo aqui Consigo tá pegando aqui uma espada Mas é, só faltou o sangue de Oni, galera Isso aqui é o sangue de Oni Que eu tenho que tá ficando pegando Mas eu não vou pegar não, galera Que aí vocês já viram aí como vai ser Então é bem legal e bem massa Tipo, aqui, aí Fica vendo esse sangue de Oni Deixa eu tá pegando aqui Blood Pronto, aqui, ó Vou pegar no criativo mesmo, galera Que aí vocês vão tá vendo aqui Como é legal essa addon, galera Tipo, ela é bem incrível mesmo Aí, peguei aqui a minha Nishiri E agora, galera Eu escolho minha respiração, tá ligado? Tipo, aqui, ó Vamos ver Eu gosto muito da respiração A do inseto, galera Vou pegar aqui a respiração do inseto E pronto Agora eu tenho a respiração do inseto, galera E como assim? Agora eu tenho que ir liberando Pra tá liberando as formas Da respiração do inseto, galera Mas eu já vou tá mostrando aqui pra vocês Que nem aqui, ó Insect 1, 2 e 3 Tem 3 formas, galera Vamos tá aqui, ó Aqui é a primeira forma Como você pode tá vendo, galera Aqui, ó Aí eu venho com o botão direito Calma aí Ah, tem que ter espada também, galera Pô Aí eu tô vacilando Tem que ter espada também Calma aí Insect Insect Eu esqueci, né, galera? Pô, faz tempo que eu gravei essa rada, né? Pera aí Insect, insect, insect Acho que é essa É essa daqui mesmo Pronto, galera Daqui E agora eu vou estar usando Aqui, ó Tô respirando E toma Primeira forma, viu? Toma Essa é a primeira forma do inseto, galera Agora eu posso estar usando também A segunda forma Que é só tá aqui, ó Aí eu tenho que dar uma respirada Como você pode tá vendo Respirando E toma, galera Olha aí Fiquei um pouco mais A vibração lá Bem top E essa daqui é outra respiração também, galera Calma aí Nossa, galera É, eu não sei como funciona essa, galera Eu não sei como funciona essa Tô respirando bastante Tem que respirar Bastante Eu não sei quanto tem que respirar Mas é bem da hora E, galera Como você pode estar vendo aqui Tem várias formas Que nem tem água Tem essa daqui Que eu não sei do que que é Tem a do trovão Tem a da besta Tem a do amor Mano Olha isso Tem muita, mano Tem muita respiração E é bem legal E por isso Melhor estar ficando nessa posição Essa addon, galera E agora eu vou mostrar o top 1 Pra vocês Rapaziada E em primeiro lugar Na minha opinião Fica a Kimetsu no Sky Feita pelo Gabriel Mine, galera Sim, é minha addon favorita De Demon Slayer Eu gosto pra caramba dessa addon Eu recomendo demais Você estar jogando Tá baixando, beleza Primeiramente você já vem com esse menu Que você escolhe Se você vai ser um Oni Ou se você vai ser um Slayer Eu escolhi Slayer, óbvio, tá Você já ganha essa daqui Que é a marca Bem legal Você ganha a marca aqui do Tanjiro Ganha a roupinha E, mano Isso daqui que é legal, galera Primeiramente, mano É muita coisa Tem o curvo das missões, galera Tipo, solta o curvo das missões Você pode estar, tipo, escolhendo assim Calma aí Deixa eu entrar aqui no Game Mode Zero, galera Só pra vocês verem, galera Se liga, calma aí Isso aí você vai fazendo várias missões, tá ligado Tipo, é bem da hora mesmo E aqui tem a pedra, galera Que é pra você estar treinando, tá ligado Tipo, que nem Tem que cortar a pedra, tá ligado Aí quando eu cortar essa pedra Eu vou estar podendo escolher a minha respiração, galera Mano, é bem insana Sério, essa addon aqui é bem insana E ela de verdade merece muito Muito ficar na primeira posição Na minha opinião, galera Cara, eu gosto muito dessa addon Demais, demais, demais E pronto Como você pode estar vendo Aqui, derrotei E liberei algumas coisas Inspiração da água É, escolhi a respiração da água Só tem essa Olha aqui, o que é isso? Respiração do inseto Ah, eu posso estar escolhendo aqui, ó Como você pode estar vendo Qual é essa respiração das chamas, galera Pronto, escolhi a respiração das chamas Olha aqui, lixirinho branca Caraca, lixirinho vermelho E olha isso Essa é a respiração da chama, galera Nossa Ó, e ali mostra a forma 2 Forma 3 Olha ali, ó Toma Forma 3, galera Como você pode estar vendo Eu fico aqui respirando, ó Forma 4 Ó Calma aí Forma 2 Beleza Vamos estar mostrando a forma 3 Calma aí Calma aí Aqui, ó Forma 3, galera Vamos lá Forma 4 E toma Calma aí Tem que carregar mais Forma 4 Mano, insano Galera, é insano Insano E merece muito ficar aqui no top 1, galera Eu vou estar mostrando aqui algumas coisas que tem aqui no game mode Já que eu mostrei de todas Cara, essa é uma addon bem completa Como você pode estar vendo Tipo, tem várias roupinhas legais Tipo, tem essa roupinha do Tanjiro aqui Como você pode estar vendo Também tem a roupinha azul do Tanjiro Que eu gosto pra caramba Que é a roupinha do Orokodaki, galera Bem top Como você pode estar vendo Também tem essa daqui Que é o manto do Zinitsu Mano Cara, olha isso Azul Não, azul tá show de bola Tá preula Azul tá show de bola Manto do Zinitsu também, galera Como você pode estar vendo aqui Vermelho Cara, tem muita coisa também Se você for Oni, tá Como você pode estar vendo aqui Tem os modos Onis E você vai ficando cada vez mais forte Aqui tem os modos da marca do Tanjiro, tá ligado Então, cara Tem muita coisa ali Aqui tem a luz, tem todas as duas Tem a lua inferior Tem a lua inferior 3 Então você consegue estar tipo Virando aqui Tipo, a lua inferior A lua inferior Tá ligado Oni Oni, Oni Tipo, os Onis bem apelão mesmo Tá ligado Então, cara É bem da hora Eu gosto demais dessa hada Olha aqui, mano Olha essa lua inferior Ó, a lua inferior 1, galera Nossa, mano É muito insana a lua inferior 1 Nossa senhora, galera De verdade Tá muito incrível Tá muito insana De verdade, galera É uma hada que eu gosto muito Gosto demais mesmo E vale muito a pena Você tá jogando essa hada E ela merece muito Tá no top 1 E por isso Fica no meu top 1 Mas, rapaziadinha Esse foi o meu top 3 hada De Kimetsu no Yaba Eu quero que vocês comentem O top 3 de vocês Ou se vocês concordam comigo Beleza E é isso aí O download de todas as hadas Tá na descrição Junto com os vídeo review Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei E se me motiva Tá trazendo cada vez mais vídeos Se não for Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Eu posto dois vídeos por dia Minhas redes sociais Tá aparecendo todas aí na tela Então segue lá Pra dar aquela força E muito obrigado a todos Do flor do meu coração Valeu Falou E tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis, galera E tchau